É um prazer de acertar com essas duas pratas da casa, atletas que fizeram toda a sua trajetória inicial aqui no Potiguar, Gileno, lateral que está em ascensão, teve no Alecrim, campeão da segunda divisão ano passado, foi para Paraíba com outros horizontes, Geovane, tricampeão da segunda divisão, teve também esse ano no Fosse Luz, dois atletas jovens, mas já com bastante bagagem, que tem muito a agregar ao Potiguar. Paralelamente a isso, a gente está essa semana também fechando outros contratos, para que a gente possa iniciar a nossa pré-temporada segunda ou margem da terça-feira. E esse início de trabalho, Suede, vocês acham que conseguem começar com quantos atletas, já que essa montagem vai continuar durante toda essa pré-temporada? É, a gente tem alguns atletas que solicitaram para fazer alguns testes, então a gente vai ter acho que uns 8 a 10 atletas fazendo teste aqui, e confirmado mesmo, a gente até sexta-feira deve ter uns entre 15 e 17 atletas já vindo para fazer parte do elenco principal. E aí